Meus queridos amigos e amigas internautas, eu estou aqui na Fundação José Francisco de Souza em Itaporanga, no sertão da Paraíba, vou gravar para vocês mais um dos meus poemas agora eu vou gravar o poema Mente Suja, antes eu só quero pedir que vocês dêem um like se inscreva no canal, deixe o seu comentário, toque o sininho de notificações e compartilhem o vídeo, ok? então o poema Mente Suja uma morena chegou no bar de seu Valdemar, sentou-se numa cadeira e começou a conversar seu Valdemar perguntou, você é desse lugar? a morena disse, sou, sou daqui mas moro fora, venho aqui só a passeio porque nessa terra mora uns 30 parentes meus, só eu daqui fui embora eu fui embora daqui, mas todo ano eu venho, revei a minha família e alguns amigos que tenho embora que para isso, tenho que fazer empenho não sou muito de gastar o meu dinheiro à toa, gosto de economizar, que grana ninguém joa só gasto com duas coisas que eu acho muito boa primeiro é com passagem para meu povo rever e segundo é com a loira, que a loira me dá prazer gastando com outra coisa, ninguém nunca vai me ver com a loira eu estou gastando metade do meu salário e faço isso com gosto, todo dia, em todo horário e nem ligo para crítica de cabra besta e otário sem a loira eu confesso que não consigo viver porque só a loira faz felicidade eu ter portanto só deixo a loira no dia que eu morrer seu Valdemar escutando a morenona falar que só com a loira tem dinheiro para gastar olhou bem na cara dela e começou a perguntar Morena, me desculpe a minha interrogação você disse que por loira tem muita admiração não leve a mal, morena mas você é sapatão a morena respondeu naquele exato momento deixe de ser mente suja velho imundo e rabugento a loira que eu estou falando é a cerveja nojento portanto, o poema Mente Suja, de J. Souza com ele mesmo Mente Suja